Fala galera vaibeira, beleza? Já vai rachando a bigorna aí no like meu querido, beleza? Hoje eu vou passar uma dica aí de como você não deixar seu cabo quadrado. Cabo quadrado nunca mais. O que mata uma faca é um cabo quadrado. Você tem que fazer as laterais, tem que arredondar pra quê? Pra ficar um cabozinho legal. E eu vou mostrar agora galera, como é que eu faço né? Vou fazer com a lixadeira aqui ó, se você não tiver uma de cinta, você pode fazer com uma dessa. Beleza? Deixar um cabozinho arredondado bem legalzinho, sem deixar ele largo assim ó. Tem muita gente, às vezes por falta de uma opiniãozinha de alguém ou falta mesmo de conhecimento, deixa o cabão quadrado assim ó, quadrado e largo. Fica feio pra caramba velho, mas isso é normal né? Pra quem tá iniciando isso é normal, entendeu? Então você pode melhorar. Vamos lá que eu vou mostrar como é que faz, como é que eu faço né? Com a lixadeira manual, beleza? Beleza? Mas primeiro que Deus mande boas vibrações, boas esperanças, paz e harmonia pro celular. Beleza? Vamos lá. Primeiro é essencial você ter um discozinho flap né? Tá meio ruim, mas eu vou tentar fazer com ele. Beleza? Então você tem que ter o discozinho flap. De preferência novo. Esse aqui é de grão 60. Pode ser o 60, o 80. E vai dar certo. Beleza? Fazer o movimento circular. Nas laterais, nas quinas. Você tem que fazer o movimento circular aqui nas quinas ó. Porque se você for reto ele vai ficar chanfrado. Chanfrado não é o ideal, entendeu? Então você tem que fazer circular. Vou mostrar aqui ó. Ó a diferença que já deu, tá vendo? Quadrado. Já deu uma arredondada. Ó a diferença desse outro lado. Aí você faz em cima, depois você vem pra baixo. Aí galera, eu vou fazer tudo na lixadeira manual. Pra você ter uma ideia. Você que tá iniciando. Porque esse canal é exclusivo pra iniciante. Os profissionais que quiserem pegar dicas também. Se for. Tamo junto meu brote. Tamo junto na parada. Aí eu já fiz em cima aqui ó. Agora eu vou fazer embaixo. O movimento circular vai bicionista. Tanto faz pra direita como pra esquerda. O importante é você arredondar as quinas. Beleza? Nós fala gaúcho. Nós fala cariocas. Nós fala nordestino. Donde eu sou. Nós fala de qualquer jeito. Beleza mano? Vamos aí. E aí E aí E aí Aí, ó Esse lado já tá arredondado Tá vendo? Esse lado aqui, ó, não está Só na lixadeira A prática você vai adquirindo com A persistência Que é você praticar, você fazendo Com a lixadeira, você vai pegando Prática, né? O negócio é você praticar Você vai pegando intimidade com ela Beleza? Agora vamos pro outro lado Aqui, essas imperfeições Aqui, ó, tira tudo na lixa Na lixa de papel Na mão, beleza? Agora vamos pro outro lado Esse lado aqui já tá bom, ó Sem luva Você, ó, vai olhando E você vai sentir Algo diferente se não tiver de agrado Beleza? Agora você começa aqui em cima de novo Aí depois você vai pra parte de baixo Como eu tava dizendo aí, o YouTube Ele liberou uma ferramenta nova aí Que é o Valeu Demais E quem quiser Apoiar o canal aí, né? Quem não chora no mama E quem tá iniciando sempre Tá precisando De apoio, né? Pra crescer E depois a gente se estabiliza E já era, meu irmão Então vamos lá Agora é aqui, ó Aí aqui eu posso afinar mais Entendeu? Posso diminuir aqui, ó O que vale é o conforto Na sua mão Aqui já arredondei Agora eu vou pra cá Se eu achar que aqui tá muito largo Pra minha mão Aí eu Na lixadeira mesmo Eu posso ir desbastando Aí você tenta deixar O máximo alinhado, né? Os dois lados Mesma espessura, por exemplo Entendeu? Pra não ficar um lado mais grosso Que o outro Então tá aí, galera Totalmente arredondado E eu vou afinar mais um pouco aqui E aqui já tá bom Agora é só lixar Na lixa manual Beleza? Que é a lixa manual Com papel Olha aí, ó Ficou bom Aí agora eu vou dar Só mais uma Desbastada aqui, ó Beleza? Como eu falei Você pode fazer Com essa mesmo Aqui, ó Nesse caso aqui Como é Pra tirar aqui Então você pode Afundar aqui mesmo Depois você arredonda Do mesmo jeito Entendeu aí, ó Nesse caso aqui Pra diminuir Aqui a espessura Você tem que ir Nesse movimento, ó Direita e esquerda Direita e esquerda Já nas laterais Pra arredondar É em espiral Beleza? Tanto faz Esquerda ou direita Em espiral Aqui não Aqui é pra frente Pra trás Aí você vai olhando Se tá bom pra sua mão Como eu tô fazendo agora Aqui, ó Aqui pra mim já tá bom Tá quente a espina Beleza? Então, ó Aí você viu Que ficou um pouco Quadrado de novo, né? É só fazer O mesmo esquema Em espiral Aí deixa Arredondinho de novo Beleza? Pronto Aí, ó Arredondadozinho Tá vendo? Então é isso aí Meu vibeiro Se gostou Agora tem o valeu aí Pra você colaborar Com o canal aí E tamo junto Beleza? Agora vou mostrar Como é que eu lixo aqui Vou mostrar até A última lixa Que eu uso Aí, galera, ó As lixas que eu tenho Que eu uso Eu vou comprar Depois na ordem Né? Só que as que eu tenho E uso São essas, né? E fica legal Os capos Como vocês já viram Aí no Trasfaca 60, 80, 120, 180, 220, 240, 500 e 600 Beleza? Agora vocês vão acompanhar O processo aí Da... Com o meu lixo aí Beleza? Eu vou acelerar o processo aí No vídeo Mas você já vai ver O resultado final Vamos, dale E não esquece De deixar o like, galera Deixar o like aí Beleza? E você que não se inscreveu Tá na hora aí Não perde tempo, não Então vamos lá Antes de começar Eu sempre uso isso aqui, ó Tá vendo? Essa parte branca aqui, ó É fita Pra quê? Pra nesse movimento Ela não rasgar Se for sem isso aqui Rasga Beleza? Aí, ó Com as 60, ó Já deu uma melhorada Olha a diferença, ó Beleza? Então é esse esquema, galera Sempre lixar Aqui pra quebrar as laterais E aqui pra alinhar Alinhar o cabo Beleza? Tipo aqui, ó Pra tirar essas Essas imperfeições Aí você vai nessa frequência E Nessa aqui É pra arredondar os cantos Beleza? Eu vou terminar Lixar aqui Você já vai ver Ela pronta agora Se dependesse de mim, senhor Cabo 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 IP Lindinho Entendeu? Aqui eu fiz Com solda Duas chapinhas Aqui Cortei uma chapinha Em duas Meti solda aqui Dei um polimento De lado De lado De lado De leve Entendeu? E o cabo Tá arredondado Hoje o tema É o cabo Beleza? Então são gambiarras Que dá certo, galera Que dá certo São gambiarras Que dá certo Cambiarrinha Que eu fiz aqui Meti uma soldinha Aqui Ficou umas falinhas Ficou Mas isso aqui Ninguém liga pra isso aqui Não Espelhadinho Beleza? Mas olha que charme Olha que beleza Olha que beleza A molada toda Os tropes que eu comprei Foi uma maravilha Viu? Ó Fica corta macio Ó Ó Ó E senhor Com certeza Eu morreria Tá vendo aí, galera? Agora vamos passar um óleozinho, né? Que é de lei Se tu não rachou a bigorna ainda No like aí, amigão Vamos Tá na hora Racha a bigorna aí Tacando o likezão aí Beleza? E vamos tacar um óleozinho aqui Mineral Sem desperdício Porque olha O óleo é caro Não é caro, né? Nada de desperdício Ó Isso aqui eu dou um polimento Depois do polimento Das lixagens Tudo polimento Aí eu peguei Faço óleo novamente Assetinada Colarinho Polido E é isso aí Cabozinho redondinho Ó Redondinho Galera Redondinho Beleza? Tamo junto Ferramentas Artesanas Ferramentas Básica Faca top Fio muito E é isso aí, galera Valeu aí Pelo carinho Valeu aí Pelos comentários Pela inscrição E tamo junto Se quiser bater um papo Com nós Vai no meu Instagram Lá Que não tem essa com nós não Beleza? Se quiser apoiar o canal aí Tá aí também O valeu demais E é nóis Logo logo Vai vir aí Novidades aí Sorteios Rifas E etc Rifas não sei, né? Mas sorteios sim Beleza? Ao andar da carruagem Nós vamos Elaborando tudo Fiquem com Deus, galera E o Senhor Vos abençoe Valeu